Tem até aqui Reginhard falando. O título de hoje já diz praticamente tudo, mas tem um World Trigger, ele é um anime bem assim, já tá um pouco antigo e muito bom, só que o que matou ele foi porque o autor ficou internado vários anos no hospital, resultou aí esse desaparecimento da série, tá ligado? Então, você vai no Reddit, essa é uma série que já tá parada há alguns anos, se eu não me engano ele entrou em Atos em 2014, não se sabe o motivo pelo qual ele foi realmente internado, mas o pessoal no Reddit lá tava especulando, eu não sei nem se era certeza ou era de fato uma especulação, de que ele tava com algum problema na coluna, precisou de cirurgia e repouso, e já fazem vários anos um problema específico, né, que precisava de cirurgia. Só que já fazem vários anos, ele continua no hospital até hoje em dia, tipo, até 2018 o cara ainda tá em repouso, né, e tal, e esperam que ele volte um dia pra escrever. O contrato dele com a Shonen Jump ainda tá ativo, porque a Shonen Jump recentemente, como eu posso falar, divulgou lá em um joguinho que eles têm, divulgou lá os personagens do World Trigger. Anos, a série já tá há anos parada, entendeu? Porque o cara foi internado, infelizmente, pra você ver com uma série tão boa, quase que tá morrendo por problema de saúde. E o mais engraçado é isso, cara. Quando você cria um bom título, não importa muito quanto tempo passe, tá ligado? As pessoas continuam entrando no Reddit, a última atualização que eu vi, eu tô fazendo esse vídeo hoje, tô fazendo esse vídeo dia 8, a última atualização que eu vi era dia 8, algumas horas alguém tinha postado um comentário ou alguma coisa, perguntando quando o World Trigger volta, fazendo fanart do World Trigger e coisas do tipo. E o World Trigger é um roteiro sensacional, cara. Ele tem um estilo de escrita extremamente diferente da maioria, e é esse estilo de escrita que eu gosto, porque é uma luta de verdade, tá ligado? Dá aquela sensação de que não é simplesmente, ah, spawnou o poder. Os caras têm diferentes quantidades de mana, mas tudo depende da forma como eles lutam, tá ligado? Então eu tô aqui recomendando um título que eu não falei nas outras séries, porque ele meio que não se encaixa assim na maioria das listas, né? Que ele é um gênero bem shounen mesmo, e em específico shounen, que é o World Trigger. Recomendo aí assistirem. O início é bem slow start, mais ou menos, algumas pessoas vão achar isso, mas é extremamente recomendado esse título. E a prova disso é que mesmo com alguém que foi esquecido assim, e tá lá há tanto tempo assim em uma cama de hospital, a série ainda não morreu, e muito menos o autor, né? Felizmente. Mas que um dia ainda vai voltar. E até o próximo vídeo. Espero que essa seja uma outra recomendação clara. E eu tenho que dar um pé no freio assim, na hora de recomendar as coisas, porque vocês já estão com muito título. Então, até o próximo vídeo.